Olá pessoal, tudo bom? Olha eu aqui novamente trazendo pra vocês mais um comentário no cinema falado. Gente, olha, eu acabei de ver um filme aí que estreou nesse último final de semana na Netflix, chamado Samurai X A Origem. Confesso pra vocês que eu não conhecia esse filme e ele é a última parte de uma saga, né? São cinco filmes que começaram lá em 2012 e agora a gente teve no mês de junho, né? A parte final, tá? Samurai X A Final e a gente tem depois de um mês da parte final, a gente tem o Samurai X A Origem. Então na realidade vai tentar, a gente tem ali o fim dessa história e o começo dessa história sendo mostrado exatamente no final. Parece uma coisa meio confusa, mas eu acho interessante a gente assistir esse filme, né? Se acompanhou a série, mas se não acompanhar a série, que é o meu caso, eu não vejo problema nenhum. Sabe por quê? Porque o filme só me deu vontade de assistir o resto, né? E eu não sinto essa sensação, né? De estar vendo o fim da história como se isso fosse um spoiler da saga inteira. Acho que não. Acho que inclusive ele tá me estimulando a querer assistir todos os outros. Bem, olha, o filme tem uma pegada muito legal de trazer um pouco da história do Japão e trazer assim uma figura lendária, né? Que é a figura do Kenshin Imura. O Kenshin Imura, de fato, ele existiu, né? Ele viveu no Japão no século XIX e acabou se tornando uma figura, como eu falei, né? Um verdadeiro mito, né? Uma lenda no Japão e que foi resgatado pelo Nobuhiro Yatsuki através de um mangá. Depois o mangá virou um anime e esse anime acabou virando live action e acabou se transformando em cinco filmes que tá terminando agora com o começo dele, né? Com a história que tá começando, que é a origem. Gente, olha, a história começa em 1864 em meio a uma guerra civil no Japão. A gente teve ali, né? Um imperador enfraquecido no poder e que os shoguns ligados aos grandes senhores feudais ali, né? Os shoguns eram guerreiros que dominavam o Japão naquela época. Ligado, né? A esses grandes senhores feudais. E aí a gente tem um grupo de pessoas que querem derrubar os shoguns e dar todo o poder ao imperador. Uma tentativa de pacificar e acabar com o arbítrio que existia no país até então. E aí a gente tem exatamente a figura do Kenshin Yumura como sendo essa pessoa obstinada em nome de um ideal de justiça, de um ideal de paz, mas pra atingir essa paz que ele tanto, né? Esmera, ele tem que ser violento. Então ele é um matador, um assassino sanguinário, tá? E que tem sempre o quê? Uma missão a cumprir. Ele luta contra os soldados ligados ao poder e principalmente ele trava uma batalha contra a elite de lutadores Shisengumi. Então o tempo inteiro ele vai entrar em conflito com essas pessoas. Então o filme sim tem violência, tem bastante sangue. Aqui ele vai se demonstrar uma pessoa fria e calculista, um lutador invencível. Mas toda essa história vai mudar quando ele conhece o Kishiro Tomoe, que é interpretado pela Kazumi Yariruma. A menina vai entrar na vida dele e ele vai começar a mudar muito das perspectivas que ele tem da vida. Gente, olha, eu não vou ficar contando a história não, mas o que a gente vai ver ali é uma luta mesmo que é externa do ponto de vista, né? De a gente ter ali várias coreografias, esse embate ali, trazendo um pouquinho da história do Japão pra gente. E a gente vai ter aí esse romance. E eu acho que o romance toma muita força dentro do filme. Acaba se tornando um filme que remete à ideia desses romances de guerra. Que às vezes a gente vê aí falando da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e aqui se tratando do Japão aí do século XIX. E a gente tem uma fotografia muito interessante. interessante por quê? Porque ele tem momentos que ela é realmente, né? Tem um apelo estético e ela é bonita, mas ao mesmo tempo traz assim um ar melancólico, né? E uma coisa um pouquinho mais dark. Tentando trazer pra gente a dramaticidade da história. Acho que o filme ganha, sim, em emoção na medida que as imagens também passam pra gente um pouco do peso que é aquela vida sofrida, né? Dos personagens. Bem, gente, olha, fica aí. Eu acho que é uma dica boa, tá? Se você acompanha a série é imperdível. Se você não acompanha a série assim como eu não acompanhava, eu tenho certeza que vai passar a acompanhar. Eu, por exemplo, já tô aqui, né? Me preparando pra começar a assistir a série do começo. E acho que não vai ter problema nenhum eu ter já visto o final, que na realidade era o começo. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço pra você imediatamente dar o seu joinha. Por favor, não se esqueça e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui procurando mais um filme pra assistir e depois trazer comentário pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!